Fala, galera! Aqui é o Abut e do vídeo de hoje estou trazendo, pela primeira vez no canal, Arbis Animal Revolt Battle Simulator, que é um joguinho de simulação de batalha que você pode pegar um dinossauro e batalhar contra um dragão, ou sei lá, um tigre contra um humano, velho. Tem várias possibilidades maneironas, é um jogo muito maneirão também, ele é recém-lançado, na verdade ele nem foi lançado ainda, cara. Ele vai ser lançado, o Abut já pegou esse jogo, vai jogar e vai testar com vocês. Então se você gosta do canal, já deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, bora dar um play e bora jogar Arbis Animal Revolt Battle Simulator. E vamos aqui simular batalhas. Seguinte, velho, aqui a gente simula batalhas, cara. E, mano, olha isso. Vou começar já mitando aqui na batalha, velho. Vou pegar um dinossauro carnívoro, tipo um T-Rex, e, mano, vou batalhar contra... Cadê aquele dragão, mano? Tem um dragão muito maneirão. Contra um dragão, cara. Vamos mudar de time, colocar o dragão na equipe 2. E olha isso, vai ser a batalha do T-Rex contra o dragão. Bora lá! Quem será que ganha? Caraca... Calma aí. Quem será que ganha, velho? Olha isso daqui. Caraca, já! O T-Rex venceu muito rápido, velho. Caraca, velho, o T-Rex é muito bom. Beleza, deixa o T-Rex ali. Vamos colocar outro animal pra tentar vencer do T-Rex. E se eu colocar esse outro dinossauro aqui? Esse outro dinossauro aqui. E vou dar uma incrementada. Vou pegar e colocar 2, 3... 6 pequenininhos desse pra cada lado. Vamos ver, bora lá! Olha isso, velho. Os pequenininhos estão batalhando entre si e os dois gigantões estão lutando. Eu acho que o T-Rex vai ganhar. Mas o T-Rex sempre ganha, cara. É o dinossauro mais forte de todos. Olha essa batalha, velho. Caraca, tá demorando. Eliminado. Morreu o T-Rex. Morreu o outro dinossauro. O T-Rex tá vivo. E, mano, agora o T-Rex vai eliminando todo mundo. Mano, olha o tamanho desse dinossauro, velho. Finalizou vitória do T-Rex, cara. Caraca, velho. Beleza, deixa eu limpar as equipes. E agora eu quero sair dos dinossauros. Mano, olha isso. Dá pra colocar guerreiros, cara. Coloca vários guerreiros. Coloca uns cavalos. Esse daqui também. Vamos colocar os guerreiros contra... Uma hidra. Caraca, velho. Os guerreiros medievais contra um bicho de três cabeças. Foi lá, começou. Eu acho que o bicho de três cabeças vai ganhar, velho. Olha isso daqui, cara. Acabou? Ah, não acabou não. Eu achei que o bicho de três cabeças tinha morrido. Ih, rapaz. Mas eu acho que o... Caraca, velho. O bicho de três cabeças perdeu. E se eu colocar daí... É... Equipe dois, né? Esses carinhas aqui de lado. Foi lá. Agora eu acho que eles ganham. Caraca, mano. Agora eu acho que o time do bicho de três cabeças vai vencer. Ou não, né? Eu acho que... Caraca. Mano... Ih, rapaz. Eu acho que morreu, hein? É que é muita gente contra o bicho de três cabeças, cara. É muito difícil. Ó, se bem que tem dois vivos. Tem dois... Bichão esquisito vivo aqui. Ah, vão vencer. Os bichões esquisitos são quase vencíveis? Vai eliminar todo mundo, velho. Mano, mas eu... Vitória de quem aí? Ah, não. Vitória do outro time. Caraca, mano. Beleza. Deixa eu limpar aqui. Mano, eu vou fazer um negócio. Vou colocar um castelo, cara. Põe o castelo aqui, beleza. Um gorila contra... Olha, tem outro dinossauro. Esse dinossauro aqui. Cara, não sei porquê, mas eu acho que o dinossauro vai ganhar. Começou. Ih, rapaz. Entrei no lugar errado. Olha lá. Eu acho que o dinossauro vai ganhar. E fácil ainda. E fácil ainda, cara. Se bem que o gorila é forte, hein. Galera, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. O dinossauro ganhou. Olha, tem uma cobra. A cobra... Nossa, o tamanho da cobra. Vamos pôr a cobra aqui. Três cobras contra... Três jacarés. Foi lá. Caraca, mano. Velho, o legal desse joguinho é que tem várias possibilidades, cara. Você pode colocar qualquer animal contra qualquer animal. Pega um jacaré e coloca contra uma cobra, cara. Ninguém perdeu ainda. O jacaré matou uma cobra. Nossa, e a outra cobra matou um jacaré? Caramba, é pau a pau, velho. Eu acho que os jacarés vão vencer. Tá com cara que os jacarés vão... Ah, não. Fala, você perdeu porque eu sou o time 1, mas os jacarés venceram. Olha o que dá pra fazer, velho. Deixa eu pegar esse dinossauro aqui. Mais massa de todos. E, mano, olha o que dá pra fazer, velho. Dá pra colocar uma arma no corpo do dinossauro. Mano, eu vou colocar... Um braço no dinossauro. Coloca... Um braço... Olha isso, velho. O dinossauro tem um braço. Calma. Dá pra colocar... Um chifre no dinossauro? Um chifre maior. Que isso, velho. Olha isso, o dinossauro fica... Caraca, que massa. O que é isso? Coloca dessa cor aqui. Caraca, velho. Que massa. Olha isso, mano. Como um desfile no dinossauro? Ó, vai ser um dinossauro... Desse aqui, mutante, contra... Um dinossauro comum. Vamos ver. Ele dá soco, será? Mas ele não usa o braço pra nada? Ó, mas os tentáculos estão acertando o outro, cara. Vitória. Mano, não tem como ganhar desse dinossauro, cara. Olha isso, ele tem um braço. Mano, é isso, velho. Cara, escudo no dinossauro? Olha isso, mano. Eu tô fazendo o dinossauro invencível, cara. Coloca um monte de escudo nele. Não, que isso? Coloca na cabeça. Na cabeça pra proteger. Ali, ó. Que isso, cara? Vai ser contra dois dinossauros. Esse... Na equipe 3, né? E esse daqui começou. Mano, eu acho que o meu vai vencer ainda. Ele tá cheio de escudo. Não tem como derrotar ele. Eu fiz um dinossauro cheio de escudo, cara. Não tem como nem morder ele nada. Eu acho que ele vai vencer ainda. Vamos ver. Caraca, cara. Mano... O dinossauro ele me deu um. Agora ele tem que eliminar o outro. Olha, eu não tô conseguindo morder, velho. Eu não tô conseguindo morder o outro dinossauro. O cara me pegou de um jeito aqui que tá impossível. Ele me deu... O dinossauro, mano. Eliminou os dois. Esse aqui que eu sei que é super forte, cara. Esse aqui que é super forte. Colocar esses escudos nele. Coloca escudos, escudos. Super escudos nele. Cara, ele vai vencer dos três dinossauros. Coloca as armas agora. Olha isso, velho. Lançador de míssil. O que que é isso, velho? Mano, olha isso daqui. Contra tudo esses dinossauros. Bora lá. Caraca, velho. Tá muito forte, mano. Vou ter que aumentar a tropa. Vou ter que aumentar os inimigos, que não tem como. Mano, olha isso. Escorpiões. Coloca os escorpiões, os besouros. Aranhas. Formigas. Chega. Eu quero colocar tigres. Tigres. E até... Um dragão. Foi lá. Todo mundo contra o mutante. Ih, rapaz. Caraca, velho. Vai vencer de todo mundo. Vai vencer de todo mundo. Galera, seguinte. Essa foi uma gameplay maneirona de Aris. Animal Revolte Battle Simulator. Se você quer mais vídeos desse jogo no canal, comente a nossa palavra secreta. Comente aí embaixo nos comentários. Super dinossauro. Super dinossauro é a nossa palavra secreta. Mano, muito obrigado por assistirem. Deixa muito like aí pra continuar essa série desse joguinho maneirão aqui no canal. Valeu e tchau.